. 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 Mesmo meu mundo eu vou permitir Porque a alma tá torta-lhe Teu desgarrão e o se não É morro os jacassos Aqui na rir, mas a barba Porque o jovem são nele, todo era o se não É morro os jacassos Segura meu rapido! Já tá jantar o difícil lá! Não vou desgarrar Vai trabalhar, não vai ter quebre! Vai trabalhar, inútil é o Flaco Aperta o R$ 0,00 Vai no torno do sonho Vai para a fazenda R$ 0,00 Aperta o R$ 0,00 Aperta o R$ 0,00 Aperta o R$ 0,00 Aperta o R$ 0,00 26.24 26.24 Aperta o R$ 0,00 At layta o R$ 0,00 weh ... At layta o R$ 0,00 Muito goste Aperta o poder que faz a festa His 3 no cantinho da amizade do dia 3 de janela no próximo ano de 2021 competição de esmael, roda por dentro de esmael competição de esmael competição de esmael roda por dentro de esmael roda por dentro de esmael roda por dentro de esmael acto e que o ai da minha alma em sua alma e com adeus a mais e que a mais que eu vou a pois a verdade a pedra por dentro de esmael a AH é 51 3 7 total gerento e a conferta e Vitor Vai! 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 De novo! Música 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 Vai, vai, vai Bora, meu raqueiro Derruba o dois, você derruba a novinha Vai, vai Uhul Vai, vai 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 Vai, vai